beleza hein e que família de irmãos em pessoal todos que são meus irmãos aqui tô eu e o resto os meus irmãos aí não já viram porque time eles torcem né bom é o seguinte como você já viram então aqui a parte de conexão com o mysql certo eu não poderia deixar tá demonstrar também o possível e por ser um bom banco de dados tá certo e já que nós estamos aqui já fizemos aí umas 80 vídeo-aulas se não me engano não fazer também uma vídeo aulas e aí propósito grita ok o que a gente vai fazer mesmo eu vou fazer propósito grito então eu tenho instalado aqui que eu não lembro mais posterior tá aqui tá instalado deixa deixa eu estar tal meu servidor aqui ocorreu um erro de sistema não poder porque ele está desativado está desativado deixa eu lembrar aqui porque na verdade faz tanto tempo que eu não mexo mais com o posto grito o último curso que usei por segredo nem lembro mais é com certeza ele não vai acessar aqui agora por causa desse problema é servidor não está ativado no estado aqui então deixa eu abrir aqui isso tudo ensinei lá no curso lado de banco né né que tá aqui ferramentas administrativas e serviços deixa eu procurar aqui pelo posto posto curia né tá né que tá aqui é assim tá desativado aqui ok desativado então vamos iniciar o serviço tipo aqui manual aplicar mandar inicializar ok inicializei pronto agora sim ele está iniciado então agora eu posso estar trabalhando com ele sem problemas nenhum certo então deixa eu abrir aqui já direto senha aí meu deus qualquer senha não não é essa e faz tanto tempo que eu nem lembro mais qual que foi sempre usei para isso que esse aqui agora sim tem cinco bancos rapaz do céu isso aqui foi quando eu fiz o curso hibernate ainda que a java com hibernate olha só mas que legal te ver tabelas vão pegar aqui pegar essa tabela que aluno aqui rapaz do céu é só visualizar que eu visualizar que os dados aqui só tem um aqui pegar aqui pessoa então curso eu tenho nada pegar um que tenha dados aqui a gente poder também não tem nada aqui endereço mas será que não vai ter nada aqui mas homem do céu mas que isso rapaz pegar um outro branco aqui então java com hibernate foi quando eu fiz ainda meu curso de hibernate rapaz a esse aqui então tá aqui vou pegar esse cara eu vou pegar esse 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 banco essa tabela certo então olha só vai ser então tabela alunos do banco java com hibernate tá certo muito bem já aí agora viu que fazia tempo que eu não mexia nesse computador aqui no posto e gribbi bom então eu vou criar eu vou fazer o seguinte eu preciso fazer uma conexão com o banco preciso adicionar referência exatamente como a gente fez aula passada então eu vou acessar aqui o data provider existem outras maneiras de você acessar então vou mostrar uma delas tá certo e depois pode estar utilizando aí a forma que você achar melhor então deixa eu acessar aqui já um link é npgsql.projects.posteriori sql.org então nesse endereço aqui aqui beleza aqui ó aqui então eu vou posso baixar então aqui o driver para a plataforma ponto net certo para que eu possa usar aqui no lado net tá ok aqui tem todas as informações que pode estar lendo com calma eu já vou direto aqui pra download aqui certo aqui então temos os projetos aqui que possa estar baixando tá ok então deixa eu ver aqui qual foi o último que eu usei que agora já não lembro mais se não me engano foi esse aqui bin binário pra microsoft net zip tá se não me engano foi esse daqui que eu utilizei deixa eu pegar já ele aqui clicar nele vejo que ele já está abaixando né beleza aqui pronto já baixou ele aqui e fechar ele aqui tá aqui ele tá certo bom agora que vou fazer eu vou extrair esse cara aqui lá para o mesmo local aonde a gente extraiu o do mundo mais quer então aqui utilitários beleza está extraído então agora que eu vou fazer só preciso fazer uma referência é bom a gente vai fechar isso aqui aqui vou fechar já salvei já deixa eu fechar essa solução aqui agora eu vou criar um novo projeto então conexão com o post gris sql certo usando então o o npg sql certo consolo seja que não é um formulário vamos fazer aqui ok beleza então pessoal para mim usar para mim vir aqui e usar esse npg sql e usar esse npg sql o zing o npg sql vejo que eu não tenho ele aqui por default certo então preciso estar adicionando da mesma forma que a gente fez com o mais que é certo vejo que a gente tem aqui o a o mais que l certo então a gente fez ele aqui nesse caso aqui nesse caso aqui não tem ele porque não estou usando ele tá certo deixa eu adicionar aqui agora então direito browser aqui e vou selecionar ele lá onde é que tá lá no de dois pontos e aí tem ele aqui vídeo aulas c sharp utilitários npg sql então você vai pegar ele aqui ó npg sql pronto vejo que agora ele já aparece a minha referência ali então agora sim a gente já pode utilizar ele normalmente então using npg sql npg sql pronto aparece já ele aqui aqui na verdade é só ele tá não precisa colocar mais nada beleza e agora vamos só aproveitar então esse código que a gente já estava utilizando na aula passada certo na verdade que são todos bem parecidos tá certo então agora nossa próxima de aula a gente vai finalizar então essa conexão com o postgre sql tá ok um abraço e tchau E aí E aí